Em vista do atual cenário que Pato Branco vive em relação a dengue, diversas ações estão sendo realizadas. Uma delas aconteceu neste sábado no bairro Fraron, unindo estudantes de duas universidades e Secretaria Municipal de Saúde. A ideia surgiu na Unidep, universidade que fica localizada no bairro. Essa é uma ação que partiu dos cursos de saúde do Unidep e que a gente soma forças com a UTF-PR, uma instituição de ensino superior vizinha a nossa, também situada no bairro Fraron. E a ação de hoje, ela vai dar conta de contribuir com a comunidade do bairro em que nossas instituições estão inseridas. Outra atividade semelhante está programada. No próximo sábado, nós vamos fazer uma intervenção lá na praça, procurando atingir também pessoas de outros bairros do nosso município. O objetivo é levar conhecimento, mobilizar as pessoas para que cuidem de suas casas, de seus terrenos e a partir disso se protejam contra a dengue. Já os alunos gostaram da ideia e partiram para a ação neste sábado. Eu acho que para nós, como estudantes de medicina, é muito importante participar de ações como essas, que a gente começa a ter contato com a população, a gente consegue explicar para eles os sintomas, como a epidemiologia, como eles podem se prevenir dessa doença, né? E a gente, como futuros médicos, eu acho muito enriquecedor. E também acho interessante a gente poder atuar com outra faculdade. Agora é época de chuvas, né? Então, por mais que agora não seja a época foco deles, que é no verão, eles podem ainda se disseminar, né? Formar as larvas. Então, acho que continua sendo importante a prevenção. Diretor-Geral da UTF-PR, Campos de Pato Branco, comenta que enxerga com bons olhos a iniciativa de unir forças neste momento. É assim que tem que ser, né? É uma união entre várias entidades, vários agentes da sociedade aí. É muito bom a gente estar próximo com a Unidep, que é a nossa co-irmã, e estamos no mesmo bairro, um bairro que tem problemas aí em relação à dengue. Então, é muito bom estar próximo. E com a Prefeitura e o Governo Estadual também, nós temos uma relação muito próxima. Nós estamos conversando com o Anderson aqui agora e com a Tati. A Tati estava com a secretária Lilian na UTF alguns dias atrás. Então, essa sintonia que temos entre as várias instituições aqui em Pato Branco é algo muito bom e que ajuda ao desenvolvimento da nossa cidade. Os alunos foram divididos em grupos e foram acompanhados por profissionais do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde do município. A coordenadora do setor reforça a importância dessas ações e explica por que a atividade iniciou pelo bairro Fraron. Então, essa ação é promover a orientação nos domicílios, sendo que começamos pelo bairro Fraron. O bairro Fraron é um dos bairros que mais nós temos a procura dos pacientes na rede de atenção. Então, o maior número de casos notificados é aqui do bairro, bem como dos casos confirmados. Então, nós temos muitos casos confirmados aqui no bairro. Nós já tivemos mutirão de limpeza aqui também e essa ação de educação dos acadêmicos, dos alunos nos domicílios é importantíssima para que nós possamos também reduzir esse número de casos confirmados aqui nessa região. Os números de pessoas infectadas pela dengue no bairro real, a coordenadora do setor de epidemiologia pontua alguns fatores que podem estar contribuindo para isso. O bairro Fraron é um bairro grande, que ele passa por bastante obras. Nós temos aqui, então, um dos fatores também pode ser uma população que trabalha, fica mais tempo fora. Então, uma população que é bem instruída, porém, pode ser que não tenha esse tempo durante a semana. Assim, justifica-se, mas a gente tenta achar alguma explicação. Porém, nós precisamos avaliar vários fatores aqui do bairro.